Após uma missão de 160 dias no espaço, quatro astronautas, três americanos e um japonês, que estavam na Estação Espacial Internacional, a ISS, voltaram à Terra na madrugada deste domingo. A cápsula Crew Dragon, da empresa SpaceX, aterrissou no Golfo do México, sudeste dos Estados Unidos, depois de um voo de seis horas e meia a partir da ISS. As equipes do navio Go Navigator recuperaram a cápsula e a aissaram quase meia hora depois na primeira aterrissagem noturna da NASA desde a Apolo 8 no Oceano Pacífico, em dezembro de 1968. Os quatro astronautas se tornaram, em novembro, os primeiros de uma missão operacional que foram transportados até a ISS pela SpaceX, a empresa espacial de Elon Musk. Desta vez, trata-se da primeira missão regular transportada de volta à Terra pela SpaceX. A Dragon também transporta congeladores científicos com amostras de pesquisas feitas em gravidade zero.